Muito massa, muito massa. Opa, opa, rasteira, rasteira. Oh, drift, 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 drift. Ah, muito bom. Opa daí, começando aqui mais um vídeo da minissérie do Ark Survival Genesis Part 2. Então, o Stego foi domado já, coloquei a cela dele tudo certinho e já tô formando fruta. Pra quê? Fazer Narco Barry, pra fazer flecha narcótica, pra domar o grande Ornitorrinco gigante. E cadê ele? Então bem aqui. Olha, mas é muito interessante, eu nunca tinha usado o Stego depois da atualização. Portão do C, olha, ele começa a mudar de cor, o Stego Tech, né? Esse é o modo, nem sei que modo. Vamos pegando frutinha aqui. Caraca, nesse modo ele pega muito mais. É, nesse modo aqui é pra farmar. Então, daí ele fica no modo vermelho aqui. Ih, não ficou no modo vermelho. Mas ele ficou diferente, essas camas. Agora esse é o modo proteção. Ele não farma, olha, ele não farma, mas é o modo proteção. E tem esse modo azul que eu comecei. Ele farma também, só que aí é pra pegar palha, né, se não me engano, nesse modo. É muito interessante, muito legal. Ficou muito bom pra farmar, então. E também, uma descoberta absurda que eu fiz. Nossa, isso aqui é incrível mesmo. Olha o que dá pra fazer no nosso Dino. Mandar a Helena escanear eles. E não só no nosso, também nas salvagens, olha lá. Vendo a estamina, a comida, o torpor dele. Olha o dano, a velocidade, incrível. Qualquer um, qualquer um, qualquer distância. Opa, qualquer distância não. Olha, tem mais distância. Olha só, nossa, isso é incrível, imagine. Eu descobri isso aí por acaso. Eu apertei C sem querer e foi. Vamos ver o do pronto lá. É, não é tão longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ver o do pronto. Aí, vem daquele bichinho. Vamos ver. O Nitor Rinko gigante. Cheguei, cheguei. Vamos ver no pronto. Aí. Olha lá, 4.200 torpor, 2.000 de vida. Caraca, isso aqui é muito interessante. Muito legal mesmo. E cadê o Nitor Rinko? Olha, tem um ali, tô ali em cima, tô ali em cima. Vamos ver ele ali. Aí. Super velocidade, cuidado, isso aqui dá dano. Não pode, não pode usar demais. Aí, ó. Ah, ele tem 150 de torpor só? Isso é nada. Menos que o... 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 O que é esse nome? Menos que o... Caraca, o... O... Estego, isso mesmo, Estego. Vamos virar aqui. Para lá. Aí, comecei de noite aqui, né? Já acabei o vídeo, comecei outro. Aí. Ok, ok. Ah, eu percebi. O planeta mudou. Ele tá se movendo e tá aparecendo outros planetas aqui em volta. E agora há pouco a nave, ele se moveu no luz da luz. Começou a sair um monte de coisas aqui em cima. Nossa, foi muito incrível. Eu não consegui gravar. Ai, que raiva. Então, vamos ver se tem mais um Enditor Rinko aqui perto. Cadê? Sobe aqui. Normalmente tava pra lá, né? Os Enditor Rinko. Enditor Rinko. Tudo bem, não tem mais nada. Então, eu vou continuar a minha formação aqui de Narcoberry. Para fazer as flechinhas de narcótico. E já volto. Opa, voltando aqui. E eu também percebi aqui. O Estego. Se for olhar bem no inventário dele. Ele abaixa o peso das frutas. Ó, aqui no inventário dele tá 2,5, né? De peso. E aqui tá 10 no meu. E isso é muito interessante. Ah, já que eu tô aqui. Olha o bichinho aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto de força aqui tem. 130, level 100. Eita, o level 6 é muito baixinho. Ah, então deixa o like, inscreva-se, compartilha, comenta. Eita. Domável por qualquer um. Ah, então vamos testar. Ui, quase bati nele. Deixa o like, inscreva-se, compartilha, comenta. Vamos chegar a mil inscritos, fazer a live aqui no canal. Vai ser incrível. Então, eu já fiz aqui mais dois baús aqui dentro desse quadrado de palha. Sem a parte da frente do telhado. Só pra guardar uns itens já. Não quero ficar tão pesado. E agora eu coloquei pra fazer 94 narcóticos. E já tô fazendo flecha pra ele já. Vou fazer o arco, porque besta precisa da mesa ferreira. E não tô afim de fazer a mesa ferreira agora. Vou dar pra acelerar, né? É, mas não. Vamos fazer o arco e domar aquele bichinho. Vamos domar na pedrada. Derrubar ele por enquanto, né? E se não der certo, vamos tentar de outra maneira. Vamos ver, né, que ele come. Acho que ele come fruta normal, né? Não tem muito o que ver. Então, faz as coisas e... Já volto. É, eu desisti de fazer... Arco, vou fazer a besta então. Por quê? Porque demora muito pra fazer aqui os narcóticos. Imagina, eu fiquei um tempão aqui esperando e só fez 60... Só fez 20, na verdade. Tá no 54 agora. Caraca, demora muito pra fazer. Então, fazer a besta já que tá aqui, né? Vai ser rápido. Vou guardar as coisinhas aqui. Ok, deixa aqui já. Só tô aqui pra avisar. Fazer a besta. Vai ser top domar aquele bicho. E já volto. Eita, eu subi aqui numa montanha bem alta com o jetpack. Eu tô procurando pedra de ferro. Pra fazer as coisinhas. Opa, que susto. Que susto, que era um queto. Eu tô indo em montanha aqui, ó. Ver se eu acho alguma pedra de ferro. É montanha que dá normalmente, né? Então, é isso. E essa aventura aqui tá muito louca. Opa, aqui pode ter, hein? Vamos olhar pra cá. Talvez tenha. E não tem, ó. Tem um tatu ali. Gostei, hein? Caraca, que susto. Olha lá, olha lá, o grandão, o grandão. Nossa, dois, dois, dois. Os alossauros ali. Vou ficar aqui bem de boa. Dois mil de torpor, mas não é assim que derruba. Vamos ver o que precisa. Use mur... Mur... Mutagel. Mutagel. É, e eu não tenho esse mutagel aí. Não sei como que pega. Eu tenho uma água ali também. Vamos continuar a aventura da procura de ferro. Eita, aqui é bem perigoso. Tem uns bichinhos ali no lago. Ah, é lobo. Caraca, tem lobo aqui. Nossa, é muito louco esses negócios até aqui aí. Esses animais diferentes, né? É, tá fazendo os narcóticos lá. Olha o papel de ferro. Aí sim, hein? Olha o escorpião aqui também. Vamos pegar esse aí correndo. Eita, com pareta de pedra? Ai, a pareta de pedra não vai dar não. Vai dar pouco. Ele tá vindo. Ai, boa. Boa. Aí. Ai, vai nos ar. Vou pegar aqui. Não, eu vou ter que ir mais alto, senão eu... Se eu desmaiar aqui já era. Não vou pegar essa pedra não. Caraca, o torpor não para da minha, tá? Aí, parou. Que bom. Vamos continuar aqui. Vamos pra lá agora. Eita, pra lá. Aí. Tem alguma coisa ali. É um rex, é um rex, é um rex. Volta. Olha a pedra de ferro. Vamos pra cá. Talvez tenha. Ok, tem muita água aqui. Explora no mapa. Muito bom explorar o mapa assim. Muito legal. Opa, tem hiena aqui. É, e... É lobo, na verdade. Olha que bonito esse lobo. Esses lobos amarelos ali. Muito top. Opa, parou de chuva. Que bom. Aqui tem pedra de ferro. Descobrimos spawn de pedra de ferro. Nem sei o que eu tô no mapa. Vamos ver como que é o mapa, nem abri. Caraca, é diferentão. Ué, tem dois. Tem dois mapas enormes. Incrível, incrível. Nossa. Vamos pegar aqui. Com calma. Aí, tá bom. Eita. Peguei uma quantidade de ferro legal. Agora é só voltar pra casa. Vamos pra lá, vamos pra lá. É pra lá, pra casa. A casa tá pra cá. Ai. Vou só dar uns pulão aqui, ó. Nossa, esse mapa é muito lindo. Imagina, é até pra lá. O mapa é até lá em cima. Muito top. Ou até esse portãozão. Ah, não. Tem uma passagem por ali. É até lá em cima mesmo. Pô, esse mapa é gigante. Pô, tem aquela barreira ali. Pior que eu não sei. Ai, mas cheguei, acho que. Ah, tô caindo. Mas eu vou. Ok, essa área é bem segura. Que bom. E tem os... Ornitorringos gigantes. Eu não sei o nome deles. Vamos ver o nome dele certo mesmo. Ficar falando ornitorringos assim não é certo, né? Tem que falar o nome real. Vamos ver o... Oxi. Ma... Eu sou muito ruim de ver. Mawei Wing. Ma... Ma... Maingui. Maingui. É isso mesmo. Ok. Opa, ovelhinha. Me desculpe, ovelhinha. Opa, eu tenho... Isso aqui. Aí. Pura ovelhinha. Ai. Tá, tudo. Tudo certo. Puts, a vida. Vai ter esses mosquitos me batendo aqui. Não vai dar certo, não. Acabou a minha picareta também. Ô, musquitos. Sai daqui. Sai daqui, seus mosquitos. Olha, eles quebraram a minha... Aí. Um foi. Foi dois. Foi três. Ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E tô cansado. Ferrou. Deve matar? Que bom. Pô, eu tô... Eu tô com medo de atacar esse bichinho. Esse é meu wing. E ele sai correndo atrás de mim. Daí... É... Daí... Não vai ser legal pra mim. Pô, eu amantei o Neo. Eu meio que coloco um... Ó, eu amantei dois. Vou colocar estamina e peso. Porque vai ser bom. Vai ser excelente pra correr. Então, eu vou pegar as coisas aqui. Chegar ali em casa. Fazer tudo certinho. E já volta. Olha só o que eu achei aqui. A cela do meu wing que a gente vai domar. Já, já. Opa. Máquina de carga? Máquina de carga. Máquinim. Nossa, ali. Máquina. Nada a ver. Vamos prender. Implementável para marzenar e exibir... Estátua atual do Dinos. De dano. Bom, é interessante. Caixa de munição. Nossa, com cada coisa massa. Canoa. Olha essas coisas aqui. Nível 120. Caraca, é muito alto. Mas é tudo cela, né? Nossa, esse arco. Desenho é um. Esse aqui é massa. Eu vi no trailer. É um robô? Nossa. Me empolguei. Me empolguei demais. Nossa. Tá ok. Vamos ver se terminou aqui. É. É. Terminou. Que bom. Agora só fazer as flechas. Flechas. Armas. Munição. Flechas. Ok. Ah, fazer mais esse aqui também. Aí. Fazer as flechas. Ferro tá fazendo aqui também. Seis. Mas dá pra fazer já a mesa de ferreiro. Bora fazer a mesa de ferreiro. 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 Mesa. Fabricação. Aqui. Preciso de madeira e pedra. Só isso. Só isso. Putz, eu não tenho nem no bolo aqui. Ah, vai ficar fazendo essas flechas aí e vai atrasar tudo. A hora que terminar tudo certinho. Fazer aí eu volto. Essas coisas chatas aí. Ok. Mesa de ferreiro feita. E sim. Tudo certinho. Vamos colocar a mesa de ferreiro aqui. E bora colocar ela dentro da casinha. Eita. Tudo cheio aqui já. Ah. Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho. Ah. Ele estava destruído. Caraca. Mas tem que colocar aqui no meio. Hahaha. Ficou perdido o bichinho lá atrás. Armas. A distância. Ok. Preciso de ferro. Ih. Só tem ferro. Hahaha. Tá fazendo o resto ali. Madeira. E fibra. Facinho. Ih, mas não tem nada. Nossa. Ok. Peguei o ferro e a fibra já. Aqui. Eita. Bora fazer a mesa. A mesa não. A besta. Besta está fazendo. Falta flecha. Eu tenho que fazer mais flecha narcótico. Armas. Munição. E beleza. Fazendo essas flechas. Besta feita. Ok. Agora sim. As caras estão estragando aqui já. Pra fazer mais narcótico, né? Ok. Então, bora ver como que funciona aquele bichinho. Bora ver. Tô empolgado. Tô empolgado. Só achar o que tava aqui na frente de casa. Ou qualquer um aí, né? Ó, aquele. Bem aquele mesmo. Bem aquele mesmo. Vamos ver o level dele. Helena. Vai lá. Helena. Avançar. Aí foi. Beleza. Level 6. 130. Vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Torcei pra dar certo. Ah, ele vai atacar. Ele correu. Ele correu. Ele desmaiou. Ele desmaiou com uma flechada. E tem que colocar comida. Caraca. É assim mesmo. Velho. Ele tá comendo já. É muito rápido. Ô, ô, Estego. Caraca. Foi aqui do lado de casa. Não. Vamos tomar mais um se for assim. Olha lá. Tem um bicho aqui que voa. Tem um gordinho. Ai, como que é o nome daquilo? Onde é aquele? Esqueci o nome. O balão. O balão. Nossa, que adrenalina. Foi instantâneo. É, também. Level 6, né? Mas mesmo assim. Muito rápido. Aí. Ele não vai acordar, né? Tá dormindo mais rápido do que... Não. Calma aí. Pra garantir. Pra garantir. Aqui, ó. Comeu 6 disso. Nossa. Olha o topor. Isso aqui não acorda nunca mais. Eu tô morrendo aqui. Como é que é, Merjo Bear? Porque o... O Estego ali... O Estego. O Estego pega um monte. Boa. Não, vamos atrás de um. Vamos atrás de mais um. Quer dizer, na verdade, olha. Vamos esquecer... Não, 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 não. Vamos atrás de mais um mesmo. Vamos atrás de mais um. Eu pensei em atrás de outro. Quer dizer, eu pensei em fazer uma cela daquele ali já. Só que ele é level baixo demais. Então, não vamos conseguir subir em cima dele, né? Vamos ver se tem outro level melhor. Ih, level 6 também. Ó, outro aqui. Ah, esse aqui é um crocodilo. Ah, não. Que susto. Level 4. Menor ainda. Opa, tem um drop ali. Um drop vermelho. Pior que eu não sei. Aquele ali já tá ali faz um tempão. Nossa, faz muito tempo. Vamos começar o vídeo aqui. Opa, tem mais um ali. Caraca, essa roupa tech no começo aqui apelou demais. Pô, tem mais dois. Level 21. Opa, esse aqui é legal. Tá. Ele carrega rápido. Ai, ele pulou. Não, eu tiro bem aí. Nossa, ele é muito rápido. Olha lá, olha lá. Onde que ele foi? Pronto, licença. Vai, tá aqui. É isso aqui mesmo. Duas flechadas. Desmaiou. Boa. Ai, pensei que era o crocodilo. Caraca, isso aqui confunde. Beleza. Cara, é muito rápido. Essa cela tech no começo foi feita pra isso. Não é possível. A gente, se não tivesse cela tech ali, eu não ia alcançar ali nunca. Olha aqui, a outra aqui já. Cela tech, nossa. Tô falando cela, né? Coitado do personagem. É um animal. Somos tantos animais. Tá, ok. Chegamos aqui. Quer dizer, então... Oi! Ô, o Bronto, tá bravo comigo? Ô, o Bronto. Eu só passei ligeirando do outro lado. Ai. Quando não cair comida, saí correndo. O Bronto vai ficar bravo comigo toda hora. Aqui. Fica aí. Tá, tá domando já. Ô, o Bronto, ó. Eu tô na paz. Eu não tô agressivo. Eu tô só domando os animaizinhos. Vamos ver como que tá aquele ali. Talvez eu acho que ele já domou, né? Ou já domou. Olha aqui, já domou. Ele já domou, já domou. Boa! Minha wing. Pô, esse aqui vai ser legal colocar o nome. Coloca o nome aí. Primeiro nome que aparecer, eu coloco. Ok, que legal. Me siga, minha wing. Olha quantos de peso ele tem, só pra ver. Nossa, ele tem 400 de peso. Então esquece. Qualquer um que servia. Mas já temos um level bem mais alto ali. Ok. Vamos. Ó, que legal. Bonitinho. Ele é bonitinho mesmo. Top. Fica aí. Três ferros só. Apaga esse fogo. Farmar mais ferro, fazer uma cela. Já volto. Tô voltando aqui. Olha só que interessante o drop daquele lugar. Eu tava explorando aqui por perto. Pegando ferro. Olha só. Tem um aquilo aqui também. Legal. Caraca, isso aqui é drop mesmo. Isso serve? Eu posso. Olha isso. Cara, isso aqui é muito roubado. Celo de manta. Olha isso. É de graça. De graça. Peguei bastante ferro já. E tô pesado. Ih, não posso voar. Pera, eu posso voar? É, não posso voar. Ah, vai ter que jogar ferro. Não tem jeito. Ferro não. Petróleo, né? Mas não posso voar ainda. Caramba, qual que tem o peso? Velho, eu não posso... Nossa, eu tô muito pesado. Aí, agora eu posso. Putz, o pior é que eu vou ter que pegar mais ferro, porque não vai dar esse aqui que eu peguei. Pô, ele tá muito roubado, então. Esse jogo aqui tá muito roubado. O Genesis Part 2 tá fácil, mas tá muito divertido. Meu Deus. Que coisa empolgante de jogar. Tá muito legal. Tô curtindo demais. E agora sim, tô com muito ferro. Então eu vou levar lá. Terminar de quebrar essa pedra, levar lá e já volto. Ok, eu trouxe aqueles ferros lá. Já guardei umas coisas aqui no inventário. Opa, opa, cadê? Aqui. Coloquei o céu aqui, só acendeu o fogo. Beleza. E vou pegar o resto, porque eu tive que jogar mais da metade no caminho. No caminho não. É lá mesmo, porque eu não consegui nem sair do lugar. Peguei bastante ferro. Ih, já tá quase tudo pronto pra fazer a cela. Nossa, quero ver como faz esse bichinho. Vamos ver se a gente consegue dar aquele pulão que ele deu. Vamos ver se consegue atravessar o mapa rapidão. Vamos ver onde a gente consegue ir. Olha só quem domou. Eu tava chegando aqui perto. Nossa, que bonito isso aqui. Esse é level 6, né? 41... Ah, não, 4. Que susto. Opa. Caraca, ele domou rapidão. Enquanto tá pegando ferro lá, né? Nem percebi passar o tempo. Ah, não bato no bronto. Acho que não bateu. Beleza. Será que ele vem pulando? Acho que ele vem andando só, né? Ah, ele vem andando. Olha a força dele. Olha, ele é ligeirão. Tá pra cá a casa. Olha, ele tá level 31 já. Olha, ele é meio vermelho. Olha, não é bonito ainda. Ok. Então, vamos colocar ali e fazer a cela rapidão. Ai, tô muito empolgando. Ok. Eu tô precisando de muito couro. Então, eu vou dar um subinho neutro aqui. Pegar os bichinhos. E sigam. Vamos ver se eles atacam alguma coisa. Eu vi que eles têm vida. Então, vai que né. Vou tentar matar esse anquilo. Anquilo não, esse estego. Vamos ver como que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar um modo aqui. Aí, esse aqui de proteção. Levar menos dano. Abado. Bichinho, ataca. Ai, eu coloquei no neutro, né. Ataquei meu alvo. Aí. Ai, não. Eu tenho que ir lá ajudar. Eu tenho que ir lá ajudar. O estego é lento. Mas eles estão atacando. Eles estão atacando. Boa, tá sangrando o estego. Vamos ver se o level 9 ali vai durar. Ah, boa. Vai dar tudo certo. Que bom. Cheguei. Olha lá, fica vermelho. Ah, ele grudou em um. Pô, tá sangrando um aqui. Os dois estão sangrando. Boa, matamos o estego. Aí sim, time. O time é brabo. Gostei. Então eu vou fazer isso para formar um pouco de couro. Que tá tenso. Eu tô sem nada. E tem que fazer a sala deles. É 320 couros. Tá difícil formar. Então, já volto. Eita, a revolta das fiômias. A revolta das fiômias. Fiômias não. Tartaruga. Um deles tá sangrando bastante. Ah, esse aqui tá de boa de vida. Aquele ali, ó. E o estego ficou preso atrás nas pedras. Vou até tentar tirar ele de lá. Não, eu vou ter que tentar fazer uma das... Não, essa aqui, ó. Vai parar de bater neles. Putz. Aí, boa. Aí. Aí. Situação quase controlada. Aí, agora vamos empurrar ele aqui para o estego. O estego vai ajudar também. Ai, fiquei preso. Olha o estego. Ele é meio vacilo demais. Boa. Olha, esses bichinhos são muito bons para atacar. Eles são muito ligeiros. Boa. Ah, o que que é isso? Caraca. Que susto. Olha isso. Vamos quebrar esses aqui, ó. Aí. Nossa, mas ficou um fio. O fio do fio do fio. Ô, bichinho ali. Aí, não. Nem vou... Ah. Ah, lá no que ele vai. Ah, aquele bicho é burro demais. Provavelmente eles não estão ganhando de espelho. Nossa, olha o tanto de fio que ficou. 90 de vida. Beleza. Vamos para casa, porque tá tenso aqui. Tá tenso. Eu acho que já peguei cor suficiente. A farmada foi brava demais. E é isso. Boa. Fiz aqui a cela. Aí, beleza. Bora colocar no nível mais alto aqui. No nível 31. Olha, já ficou no nível 11. Aí sim. Ih, 34. Nossa. Boa. Vamos colocar o quê? Colocar o quê? Colocar o quê? Combate, né? Nem sei o que isso aqui faz. Vai ser combate por enquanto. Ótimo. Vamos ter dado uma testada. Oita. Tá escuro. Gama 4. Aí. Opa, mais esse pulinho. Opa, agora foi maior. Calma aí. A gente tem que segurar. Ah, segurar mesmo. Ó, tremei tudo. Uhul. Ah, olha lá. Se apertar o botão de correr, ele voa. Nossa. Que massa. Olha isso. Não, não, não. Vamos subir no lugar bem alto aqui. Ó lá, ó lá. Ó lá. A nave tá viajando, né? Vou usar a luz agora. E o céu já tá ficando. Que massa. Até só de noite isso aqui, pelo jeito. Ó, as turbinas. Muito top. Ok, vamos tentar no portão. Eu tinha visto o portão aqui. Ah, não. Vamos dar um pulo aqui. Ô, tinha alguma coisa ali. Segurando, 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 segurando. Bora lá. Aí, ó. Vamos lá. Dá pé reto aqui. Nossa. Ele voa muito bem. Olha lá aqueles bichão. No próximo episódio aí, ó. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Não sei o que aquilo faz. Oita. Caraca, ele bateu na parede. Opa, gosta de estamina também. Caraca, ele quebrou pedra. Vamos pular um... Ah, aquele que ele grudasse na parede seria interessante. Nossa, seria pé demais também. Beleza, beleza. Vamos pular pra cá. Aí. Nossa, aqui é muito... Olha lá, olha lá. Olha lá, raspando. Que legal. Uhul. Ó, esse aqui é um bug. Olha isso. Ah, ele parou. Ah, você acha que é uma descida? Que massa. Caraca, que lugar bonito. Onde que eu tô? Eu não faço ideia no que eu tô. Nossa, olha isso. Hum, não vou vir aqui hoje não, hein. Legal. Muito bom. Vamos reto pra cá. Ó, o bichinho muito... Nossa, muito bom. Ok, vamos ver se a gente vai chegar de casa aqui. Que é bem alto. Nossa, nem sei onde que é a casa. Acho que é pra lá. Olha lá, ele pega um certo... Olha lá, olha lá. Boa. Opa, aqui é a casa aqui. Caraca, ô. Cheguei. Muito massa, muito massa. Opa, opa. Rasteira, rasteira. Ó, drift, drift, drift. Muito bom. Boa. Opa, nossa. Eu posso ciclo níveis. Só de andar nele. Tá. Nem sei o que é isso aqui. Mas coloquei. Muito bom. Nosso novo bichinho. Aí, ó. Nosso novo bichinho. Domado. Show de bola. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha, comenta. Próximo episódio aí, ó. Pode ser a qualquer momento. Eita, olha. Caiu um. Caiu não. Parou. Olha que planetão é esse. Tá diferentão do outro. O primeiro, pelo que eu me lembro, era na neve, né? Agora mudou já. Muito bom. Então, tchau, falou e até mais.